Música Espalhe a notícia por aí, dias de muito mais sabor, alegria e diversão estão por vir, sabor aqui, nova fábrica em Cacilândia Hoje estamos aqui entrevistando o diretor do Jornal de Jales, Deonel Rosa Júnior Deonel, o que te trouxe a Jales? Eu sou de Olímpia, uma cidade fundada em 1903, muito tradicional E em Jales existia uma casa comercial chamada Casa Branca Que fazia parte de uma rede com lojas em Jales, Santa Fé do Sul, Olímpia, que era a sede, São José do Rio Preto, Nova Granada e etc E o dono dessa rede era o senhor Nabi Salomão Odive, que morava na minha rua em Olímpia E ele sempre me dizia que a região de Jales tinha muito futuro, que a região de Jales tinha boas perspectivas Eu fazia o curso clássico, tinha 17 anos Até que quando eu completei a maioridade, eu fui aprovado em direito na antiga Fadira, hoje o NIR, que é em São José do Rio Preto E foi nessa época, em 1969, que o doutor Wanderlei Garcia comprou a Rádio Cultura E resolveu mudar completamente a sua equipe de trabalho E começou a tentar trazer para Jales jovens profissionais E foi o que aconteceu, ele tinha certa amizade com meu pai Porque o meu pai era funcionário da Companhia Telefônica Brasileira E o Wanderlei, na época, antes de ser dono da rádio, era narrador de esportes E naquele tempo, para que uma transmissão esportiva fosse realizada, de qualquer lugar Era preciso que o funcionário da Companhia Telefônica fosse ligar, fazer as ligações Então ele tinha uma amizade boa com meu pai Nessa época também, lá em Olímpia, eu fui cofundador do Jornal da Cidade E, dada a insistência do Nabi, seu falecido primo Nabi E dado o convite do Wanderlei, mesmo fazendo direito em Rio Preto Eu resolvi vir para Jales, mas na minha cabeça, o meu projeto era ficar só uns seis meses Acabei gostando da cidade e estou há 41 anos Quais foram as principais dificuldades, Deonel, que você enfrentou nesse começo tão precoce? Na verdade, é uma questão de vocação Então, aos 17, eu já era cofundador e diretor de um jornal Quando eu cheguei em Olímpia, já cheguei com o couro mais curtido Já cheguei, assim, com uma certa bagagem para desenvolver atividades Tanto no rádio, jornalismo, para o qual eu fui convidado e fui contratado Quanto para o jornalismo impresso, o que aconteceu, o que aconteceria em 1971 Eu cheguei aqui em maio de 1970 Qual foi a sua maior alegria dentro dessa profissão que você já enfrenta há 40 anos? Para dizer a verdade, eu tive grandes alegrias Por exemplo, eu tive a oportunidade de entrevistar o Vinícius de Moraes O poeta Vinícius de Moraes O ex-presidente Jânio Quadros Cuja renúncia mudou a história do país Tive a oportunidade de entrevistar, de 1972 para cá, todos os governadores Laudo Natel, Paulo Egide Martins, Paulo Maluf, Franco Montoro, Orestes Quércia Mário Covas, Geraldo Alckmin, que é o atual governador José Serra, enfim As grandes personalidades políticas eu tive a oportunidade de entrevistar mais de uma vez E tive a oportunidade de ser, por exemplo, o mestre de cerimônias Do lançamento da revista Oscarzinho Que retratava o Oscar do basquete, o Mão Santa Lá em São Paulo Tive a oportunidade de conviver, enfim, com figuras maravilhosas Fora do universo da política, também do universo do esporte Na reta final da sua carreira, já doente Entrevistei o Mané Garrincha, que foi bicampeão mundial de futebol Eu sou amigo pessoal do grande escritor Fernando Moraes Que é autor de inúmeros best-sellers, pessoa espetacular Enfim, o jornalismo, o exercício desta profissão Me permitiu conviver com personalidades que fizeram a história do país nos últimos 40 anos Por ser negro, você sofreu algum tipo de preconceito? Absolutamente nenhum Talvez até pelo exercício da profissão Como eu disse no início desta entrevista, eu sou de Olímpia Uma cidade fundada em 1903 A abolição da escravatura ocorreu em 1888 Portanto, apenas 15 anos antes da fundação de Olímpia Eu sempre fui um aluno exemplar Sem falsa modéstia, o primeiro da classe Então eu convivia, naquele tempo não tinha escola particular Eu convivia, todo mundo estudava em escola pública Eu convivia com os filhos da elite Por essa razão eu sempre fui muito bem aceito Não tinha a menor dificuldade Esse fato de você conhecer, você ser a memória de Jales O que faz essa memória impecável aos 60 anos? É que eu vivi todos os fatos intensamente Com muito amor Por isso que eu me lembro dos detalhes Por isso que eu me lembro das datas Eu tenho a impressão que pela intensidade que eu vivi todos os fatos Pela importância que eu procurei dar a todos os fatos Relatados na entrevista impressa Nos casos que eu conto por aí Nas passagens, às vezes, bem-humoradas Enfim, eu acho que foi pela intensidade que eu vivi todos esses fatos Por que do Jornal de Jales Um jornal que nós sabemos respeitado Mais lido, mais conceituado da cidade Ser chamado por alguns inimigos de Jornal Chapa Branca? Essa é uma novidade para mim Primeiro que eu tenho pouquíssimas pessoas com as quais eu não falo em Jales No máximo, três ou quatro pessoas Talvez duas com quem eu faço questão de não falar Porque eu não costumo frequentar o mesmo ambiente de canalhas Segundo lugar, não confundam jornalismo cidadão Que é o nosso caso com jornalismo Chapa Branca O nosso jornal, pela linha editorial que tem Foi tese de dissertação de mestrado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo Os pequenos, nos dois sentidos Que, às vezes, falam em jornalismo Chapa Branca Eu não sei se terão bagagem Terão história, terão trajetória, terão competência Para serem não temas de dissertação de mestrado Sequer merecedores de meia dúzia de linhas Com tanta história, por Jales, pelo jornalismo Isso tudo, Deonel, não daria um livro? Eu imagino que sim, Luiz Eu estou alinhavando fatos Que, eventualmente, não chegaram ao conhecimento público Fatos de bastidores Que eu acho que daria, sim, um livro bem interessante Para a compreensão do momento que nós vivemos Ao longo desses 40 anos Eu gostaria que você complementasse A respeito da importância do jornal na área dos esportes Poucas pessoas sabem Mas o jornal de Jales No auge do Clube Atlético Jalesense Disputando a segunda divisão de profissionais E do basquete de Jales Disputando a divisão de elite Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro Nós avaliamos Que valeria apenas circular Com uma edição de meio de semana Às quartas-feiras E assim o fizemos durante cinco anos Durante o tempo que durou Esta relação da cidade Com o esporte de alta competição Então, às quartas-feiras Circulava a edição de esportes do jornal de Jales Foi um tempo muito bom Porque graças, por exemplo Ao basquete profissional na época Com seus ídolos da seleção brasileira Com os jogadores importados dos Estados Unidos Que a cidade era conhecida na época Por duas coisas Pela uva que produzia E pelo basquete Cujos jogos eram transmitidos em rede nacional Então, o jornal sempre teve uma relação muito boa Com o esporte Sempre teve uma relação muito boa Com os esportistas E se por acaso Houvera, vamos dizer O resgate Do esporte de alta competitividade É claro que nós Voltaremos a dar toda A cobertura A estas atividades Mas eu ainda... Quero agradecer aqui Ao diretor do jornal de Jales Quem agradece sou eu Em nome da equipe que trabalha conosco Aqui no jornal de Jales Desde o pessoal que trabalha na redação O pessoal que trabalha na produção O pessoal que trabalha na diagramação O pessoal que trabalha na circulação Sem essas pessoas Seria absolutamente impossível Conduzir um processo de mídia impressa Ao longo de tanto tempo Mas eu aproveito a oportunidade Para dizer o seguinte Nós só chegamos onde chegamos Graças aos nossos assinantes E anunciantes Sem eles Nós não teríamos chegado em lugar nenhum Espalhe a notícia por aí Dias de muito mais sabor Alegria e diversão estão por vir Sabor aqui Nova fábrica em Carcilândia